A equipe do repórter Seridó percorreu alguns quilômetros para entrevistar o Dr. Aremateia, nomeado novo diretor-geral do Hospital de Corres Novos. Nós descobrimos onde o médico está com a família passando o final de semana. Sobre a nomeação, perguntamos se o médico Dr. Aremateia esperava por esta nomeação já no 1º de maio. Boa tarde, Clé, amigo do repórter Seridó. A resposta é não. Eu não esperava a nomeação e não era uma coisa que fizesse parte dos meus planos. A nomeação aconteceu depois de negociações que a gente ia depois ver. Em parte, a gente já sabia que poderia haver uma nomeação dessa, mas ela estava cada vez mais distante. Tínhamos o nome colocado à disposição pelo presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel, da mesma forma que tinha o nome de outros colegas médicos, como o Dr. Itro, que foi partilhar a união comigo no dia que eu fui. E a coisa ficou em banho-maria e, de repente, ontem eu me surpreendi quando ligaram para mim dizendo que havia uma nomeação. Não fazia parte dos meus planos e é um desafio que ele vai mexer com todo o planejamento que tinha feito da minha vida pessoal, porque eu já estava aposentado, já estava cuidando de outras missões, como criar menino. Mas, quando o cidadão que reclama de um fato e, de repente, ele é chamado a contribuir para que reverta uma situação que faz parte do reclamo de toda a população de Correio Jovem e da qual eu faço parte e também reclamo dessa situação, me furtar essa responsabilidade seria um ato de covardia. Penso assim. Isso não quer dizer que eu vá resolver os problemas. Não é possível a gente resolver os problemas de uma instituição que, ao longo do tempo, foi sofrendo um processo de liquidação, vamos dizer assim, de uma morte por inanição. E você, de repente, ter meios para resolver. Os meios são centralizados. A gestão é centralizada. Não existe gestão de recursos no local, como antigamente existia, quando havia a Fundação Padre João Maria. Então, é um desafio grande, porque nós teremos que fazer, constituir uma equipe que possa, e que tenha, trânsito na Secretaria de Saúde, e que possa conseguir os meios para a gente conseguir voltar a fazer esse hospital funcionar. Doutor Matheus, o senhor, de posições claras, sempre foi transparente e, às vezes, muito contundente. Mas, na última manifestação, em prol do hospital, o senhor esteve presente, falou, fez discurso, concedeu entrevista para a imprensa. Se for preciso, o médico, o cidadão, fará a mesma coisa, o cidadão, o doutor Maté? Sim. Antes de tudo, eu sou cidadão. Antes de tudo, eu sou médico. E, como médico e como cidadão, eu tenho a obrigação de denunciar as coisas erradas. Não sou militante de nenhum partido político e exerço a política da cidadania. Se existirem coisas que estão em desacordo com aquilo que deveria acontecer para que o hospital funcione, certamente eu serei o primeiro a denunciar. Se essa minha postura for desagradar ao governador, ao presidente da Assembleia, então, eles terão que ter a sensibilidade de perceber que eles nomearam um técnico, não um militante partidário que vai esconder o lixo debaixo do tapete. Então, a minha luta vai ser para que o hospital funcione. E, para que o hospital funcione, eu não posso estar escondendo as coisas erradas. Tem que buscar um diagnóstico preciso da situação atual e, dentro da realidade encontrada, aí sim buscar os meios para solucionar. Não é fácil e não vou enganar a população dizendo que a gente vai voltar a ter um padre João Maria como já teve. Nós vamos lutar para ter um hospital público dentro de uma realidade difícil, que é a saúde pública brasileira, onde há uma incompetência gerencial muito grande. Haja visto que, no ano passado, por exemplo, o governo federal deixou de gastar 10 bilhões 10 bilhões na saúde, de dinheiro que estava orçado. E, esse ano, já existe um contingenciamento de 1,5 bilhão de reais. Quer dizer, você pode fazer saúde pública sem dinheiro. Doutor Maté, para a gente até encerrar a nossa reportagem, deixar curtir a família, o senhor conta com o apoio dos funcionários, dos médicos, como é que realmente está esse posicionamento aí, já que, para funcionar, tem que ter realmente um apoio, um suporte muito bom, principalmente dos funcionários. Eu acredito que sim. Muitas pessoas que trabalham no hospital já fizeram essa manifestação. Tivemos uma manifestação do vereador Eduardo Pontes, da vereadora Zé Fia Moura, da vereadora Dadá, que, coincidentemente, são todos funcionários do hospital, onde se posicionaram dando apoio integral e a todas as ações que a gente tiver que fazer e medidas que tenham que ser tomadas, desde que sejam, evidentemente, com o objetivo de fazer o hospital funcionar. Quanto a receber os apoios, eu tenho absoluta certeza de que, considerando o tipo de funcionário que hoje tem o hospital, que são pessoas competentes e comprometidas, essas pessoas, certamente, vão querer que as coisas aconteçam. E as medidas que sejam tomadas para que o hospital volte a funcionar vão ter, com absoluta certeza, o apoio de todos eles. Um outro colega seu que manifestou apoio e solidariedade foi o doutor Moza Dias de Almeida, que já foi prefeito, gestor, é um grande médico, querido hoje, da população com as novences. Tem um apoio muito importante. Com certeza. O apoio vindo de um profissional que tem a história de doutor Moza é um alento, porque traz para a gente, assim, aquele suporte que a gente vai precisar. O apoio, ele precisa vir de todas as partes. Vindo de doutor Moza é fundamental, mas é preciso entender e receber o apoio da comunidade de Corraios Novos, que é usuária do Hospital Padre João Maria, e da comunidade do Ciridó, que também é usuária do hospital, agora regional, Mariano Coelho.